É domingo de eleição e estou aqui no meu canal, o canal imaginário, para conversar com a minha girafa, a Kéfera. Eu já tinha feito e publicado outro vídeo com a minha girafa, mas foram tantas as críticas que ela se magoou. Não queria mais aparecer, não queria expor a sua imagem. Foram necessárias muitas sessões de terapia para convencê-la de que vida de celebridade é assim mesmo. Nas redes sociais e na mídia há muita maledicência, tudo se critica, tem gente que não gosta de nada, atacam até o formato destes vídeos baseados em uma falta total de artificialidade. Aqui é nu e cru, sem filtros. Mas vamos ao que interessa. A conversa com a minha girafa, ela está aqui para responder perguntas que a gente faz a institutos de pesquisa ou a esfinges. Em quem votar? Em quem votar neste domingo? Na solidão da cabine indevassável? Cravar o quê? Não, por favor, Kéfera, minha girafa, não diga para votar no menos pior. Isso seria deselegante com os respeitáveis candidatos. E mais, Kéfera, que conhece a alma humana, será que os petistas vão votar nulo, branco, ou nem aparecerão? E os pissolistas? Ou vão dizer uma coisa e na solidão da cabine fazer outra? Kéfera, por favor, uma orientação. Em quem votar? Eu só escuto o teu silêncio. O que isso significará? Ainda não sei. A hora está chegando. É preciso saber. Espero que o caro telespectador e eleitor saiba muito bem e tenha as suas convicções. ou pergunte ao seu bichinho de estimação.